Nessa manhã de véspera de Natal eu lembrei da história daquele homem que não alugava casa para judeus. Ele colocou um anúncio no jornal, colocando a sua casa para alugar, mas deixou bem claro no anúncio que não aceitaria judeus como inquilinos. Ele não alugava casa para judeus. Então uma pessoa interessada foi, viu a casa e gostou da casa e disse, vou ficar com ela. Como é o seu nome? Davi Rosenberg. Mas eu deixei claro que eu não alugo casa para judeus. Mas eu não sou judeu, eu sou cristão. Com esse nome? Eu sou judeu ou cristão. Eu sou cristão. Você é cristão mesmo? Como é o nome do pai e da mãe de Jesus? José e Maria. E onde ele nasceu? Nasceu em Belém. Em que lugar em Belém? Numa estrebaria, num estábulo. E por que ele nasceu num estábulo? Porque desde aquele tempo tem gente que não aluga casa para judeu. E ainda hoje tem gente que não aluga casa para judeu. E ainda hoje tem gente que não aluga casa para árabe. Não aluga casa para sírios, para libaneses. Não aluga casa para nordestinos. Não aluga casa para argentinos. E ainda hoje tem gente que não aluga casa para judeu. Porque tem medo. Ainda hoje nós vivemos num mundo murado. Essa ilustração do extraordinário Banksy é uma ilustração da cidade de Belém. Hoje, no território de Israel, a cidade de Belém é uma cidade murada. É uma autonomia palestina, como se diz no território de Israel. Israel é um território para os palestinos. E há muros em volta de Belém. E é tão triste e trágico que o príncipe da paz, que nasceu em Belém, hoje é celebrado numa cidade murada. E isso está na Bíblia. No Evangelho de Lucas, o capítulo 2. Quando se conta que nos dias de César Augusto, o imperador publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando o Quirino era governador da Síria. Olhe. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, lá no norte, para Belém da Judéia, no sul. Belém, a cidade de Davi. porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá em Belém, chegou o tempo de nascer o bebê. e Maria deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, num berço de palha, num lugar próprio para os animais, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para Jesus. talvez deste ano de 2016, com tantas fotografias que gostaríamos de esquecer, as fotografias que nos relatam os dramas dos refugiados, sejam aquelas que mais tocam a intimidade da nossa consciência, fazendo-nos perceber o pior da raça, mas também o melhor de todos nós. esse ano de 2016 já houve um decréscimo do número de refugiados. Em 2015, mais de um milhão de pessoas entraram como refugiadas na Europa. Inclusive no Brasil, nós recebemos e acolhemos refugiados. Nós apoiamos os ministérios e as casas que acolhem os refugiados. nós como comunidade, como igreja. Mas no ano passado na Europa, mais de um milhão e 3.800 mortos. Pessoas que saíram do Oriente e tentaram chegar à Europa e não chegaram. Morreram a caminho. Este ano, já a Europa recebeu pouco mais de 370 mil refugiados do Oriente. E sabe quantos mortos? 3.800 mais do que o ano passado. Então, o drama dos refugiados é um drama que assola o nosso mundo. é um drama que está gritando o choque das culturas, das civilizações, das religiões, o choque dos deuses e também o choque dos medos. Vira-meche um ônibus atropela pessoas em Berlim, em Amsterdã, em Paris, em Madrid. A Europa está assustada. O conflito com o Islã é, de fato, assustador. Mas não são os refugiados que são uma ameaça. São os radicais que são uma ameaça. São os fundamentalistas que são uma ameaça. São os intolerantes que são uma ameaça, não os refugiados. E fundamentalistas, radicais e intolerantes, nós os temos no judaísmo, nós os temos no islamismo, nós os temos no comunismo, nós os temos no marxismo, nós os temos nos países democráticos ou democratas, e nós os temos no cristianismo. Pessoas intolerantes, pessoas radicais nas suas crenças, na sua fé, e que de tanto afirmarem o que creem, constroem muros de proteção ao seu redor, deixando do lado de fora outras pessoas a quem deveriam chamar de irmãos. Bom, a igreja de Jesus é um grande movimento de refugiados. Desde atos dos apóstolos, quando se instaurou a perseguição contra os cristãos em Jerusalém, os cristãos, nós somos refugiados no mundo, nós somos o povo da diáspora, nós somos os seguidores daquele que não tem onde reclinar a cabeça, nós também não temos terra, nós estamos espalhados no mundo, e não somos bem-vindos em muitos lugares do mundo. De fato, os muros estão construídos, mas os muros estão construídos também na nossa cidade, os muros estão construídos também dentro das nossas casas, às vezes um grande muro que não é na vertical, é na horizontal, é no caminho do beliche de cima para o beliche de baixo. São muros que nós construímos, e sabe que o menino Jesus, quando chega no Natal, e não encontra lugar, e precisa nascer entre os animais, traz para nós esta mensagem que nós não podemos ser as pessoas que dizem umas às outras, não há lugar para você aqui na nossa casa, não há lugar para você aqui na nossa mesa, não há lugar para você aqui no nosso coração, nós não podemos ser as pessoas que dizem eu tenho medo de você, nós não podemos ser as pessoas que dizem eu rejeito você, nós não podemos ser as pessoas que olham umas para as outras como quem enxergam adversários, competidores, inimigos, ameaças, não nós somos os seguidores do príncipe da paz, nós celebramos o nascimento de Jesus, então quando nós celebramos o Natal e que grande festa de fraternidade universal é o Natal o congraçamento dos povos isso é a nossa mensagem cristã para o mundo e nós passamos esses últimos dias eu não sei você mas eu estou já assim eu não aguento mais receber filminho de Natal e que não é papai noel e que não é shopping e que não é presente a gente já sabe de tudo isso ok então o que é é glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens então quando hoje pela manhã eu lembrei daquela história maldita que nos faz rir mas é trágica de pessoas que fecham as suas portas para outras pessoas e quando lembrei dessa ilustração e quando lembrei da cidade de Belém murada Deus colocou no meu coração uma expressão para compartilhar com vocês nessa noite de Natal abraços que curam abraços que curam o que é a noite de Natal é a noite propícia para abraços que curam em vez de muros abraços que curam porque por um lado o nosso grande pecado é o amor absoluto que temos por nós mesmos o pecado original é esse nós nos amamos mais do que amamos qualquer outra coisa e qualquer outro alguém e o que é a conversão se não negar-se a si mesmo e seguir o Cristo para seguir o Cristo e especialmente seguir o Cristo onde o Cristo vai a gente precisa negar aquilo que é o nosso interesse é o nosso conforto é a nossa vontade é o nosso desejo e essa é a legítima conversão e que maior expressão de amor quando somos capazes de abraçar aqueles que não podem nos retribuir não podem nos recompensar o abraço que lhes damos aqueles que não tem como pagar o abraço que lhes damos aqueles que nos causam prejuízos quando vamos abraçá-los aqueles que nos dão despesas para que os abracemos aqueles que custam algumas questões lá do fundo da nossa alma e a gente tem que negar a nós mesmos precisamos nos negar a nós mesmos para que possamos abraçá-los essa é uma expressão de amor e quando nós fazemos isso nós começamos a participar da da beleza que há no mundo porque não há dúvida que há algo muito feio no nosso mundo e que há forças de morte destrutivas no nosso mundo mas quando nós damos abraços que curam nós começamos a participar das coisas belas do mundo e a coisa mais bonita de participarmos das coisas belas do mundo é que aos poucos nós também vamos ficando bonitos e belos porque as forças de morte de destruição de ódio os preconceitos os sectarismos as rejeições as traições os abandonos os muros essas forças estão aí mas quando alguém derruba um muro quando alguém se abre para a hospitalidade quando alguém dá um abraço que cura a beleza aparece no mundo o céu deve explodir em alegria e há beleza no mundo porque o menino Jesus veio embora rejeitado cresce como príncipe da paz e é capaz de do alto do seu máximo sofrimento dizer pai perdoa-lhes eles não sabem o que fazem do alto da cruz Jesus nos dá um abraço que cura e oferece perdão para nós que coisa extraordinária que coisa extraordinária que a tela que deveria ser a mais horrenda de todas as artes é a mais bela para nós que é a do Cristo crucificado por nós porque ali nós não percebemos um crime hediondo nós percebemos um Deus que se dá por amor e que nos abraça para nos curar abraços que curam sabe as coisas que eu ouço no Natal tempo de solidão tempo de saudade todo Natal todo Natal é tempo de confusão familiar todo Natal é tempo de conversas de ela vai também quem mais vem todo Natal parece que os muros se levantam assim se agigantam e não é assim para todo mundo porque nós somos pessoas muito legais nós abraçamos todo mundo no Natal mas basta que a gente deixe uma pessoa de fora uma só só uma é essa uma que precisa ser abraçada porque é essa uma que precisa ser curada e é o abraço nessa uma que vai curar você também e é esse abraço que vai ser o mais belo abraço do Natal e que vai fazer de você a pessoa mais bonita do Natal porque quando nós participamos das coisas belas nós aos poucos vamos ficando belos o Natal é uma oportunidade da gente ficar bonito o Natal é uma oportunidade da gente ficar bonito abraços que curam pense num refugiado sem sua casa sem sua terra sem sua família pense quantas dores e pense do que mais precisa um refugiado do que um abraço que cura pense uma pessoa que deixou para trás os seus vínculos de afeto do que mais precisa essa pessoa de um abraço que cura pense nos solitários das nossas cidades do que mais precisam essas pessoas de um abraço que cura e pense numa pessoa que não quer dar um abraço do que mais precisa essa pessoa de um abraço que cura o que eu desejo para vocês nesse Natal é que troquem muitos abraços que curam que as suas casas sejam ambientes de cura de 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 acolher pessoas e dizer para elas você é bem-vinda no meu espaço na minha casa no meu coração na minha vida você não é um incômodo você não é um estorvo você não me atrapalha você é bem-vindo você é bem-vinda nós precisamos desesperadamente de abraços que curam abraços que curam abraços que nos curem para nós sairmos por aí dando-nos outros abraços que curam eu desejo aos senhores e às senhoras abraços que curam assim lhes desejo um feliz natal desejo que a sua casa seja uma belém onde não existem muros desejo que a sua casa por mais lotada que esteja por menor que seja tenha sempre lugar para alguém que precisa de um abraço que cura eu desejo que você seja embelezado embelezada que seu natal seja uma belezura você que vai dar um abraço que cura e vai ser curado num abraço que recebe porque quando a gente dá um abraço a gente ganha outro o abraço é um dentro do outro eu curo você e você me cura abraços que curam Jesus não encontrou o lugar para nascer que ele encontre lugar essa noite e nós já sabemos como é que Jesus aparece nas nossas casas ele não aparece vestido de Jesus ele aparece disfarçado então abrace abrace pessoas disfarçadas que cruzarem o seu caminho certamente você estará abraçando Jesus sabe o melhor de você dar um abraço num Jesus que está disfarçado é que você vai ganhar um abraço dele Deus te abençoe amém Feliz Natal